Fala galera, que quem fala é o Pox, vamos lá para mais um episódio da série do Mestre, é o Grão Mestre ainda com a Kaká, porém ela entrou na Smurf dela, tá? Pra mudar um pouco o SR e ver se tem uma galera um pouco mais baixa que tá afim de jogar, de ganhar. É difícil isso galera estar no fim de temporada, vocês sabem que é bem esculachado o fim de temporada, tem muita galera que joga de qualquer maneira, mano, eu não tô esperando tanta coisa, né? Mas aquele negócio que eu falo pra vocês, vamos tentar se divertir, vamos tentar aprender, vamos tentar jogar, trazer diversão pra galera, e é o que nem o Mestre, não sei se vai ser muito possível isso, porque é fim de temporada, mas vamos ver o que vai dar, tá? Como sempre galera, a Kaká faz live, ela é main tank, joga de todos os tanks, entra lá na live dela, vai tá na descrição o link, quiser tirar dúvida, aprender as coisas, mano, pergunta pra ela, ela é jogadora competitiva, tá? Joga pela North Lions Black atualmente, se quiser aprender alguma coisa, vai lá que ela entende, pode falar bastante coisa, beleza? Vamos lá. Olha aí galera, olha o joguinho, 3 e 100, ó. Ah lá, agora eu tava anunciado. Que horror. Agora se eu perder, eu vou cair pra platina direto. Nossa, sério? Não, sério, você tá brincando. São 5, né? Ah não, ah pô, não me zoa, pô, que susto. Vamos lá, Xamito e Aragón. Temos o Kenji e o Derado. Ah, né. Ixi Maria, véi. Eu tô esperando com vocês todos. Pega ai então, porque eu tenho um macaco já. Tá bonito tudo. Vai sim, God. Deirado, deirado um pouco no chat. A gente tá com dois hits aqui. Beleza. Ah, mas não vou ficar. Se você já tiver uma Pharah, pelo menos ela não clica. É, sem espera. Eu tenho um smade no chão. Olá, cara. 5, 4, 3, 2, 1. Atacadores chegam. Se tiver Widow, você me avisa que eu pulo lá no choco, tá? Ô, louco. Boa. Nossa. Genji tá sem dash. Só esperando essa Zarya passar com o deus. Ó, tô passando. Tá, Zarya tá metade, Zarya tá metade. Bem low, bem low, bem low. Zarya metade. Meu Deus, tá aqui em cima. Eu vou voltar, velho. Vou pro ponto, vou pro ponto. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, eu matei, matei, matei. Agora ela passou pra esquerda. Boa. Boa. Meu amigo. Caraca, que jogo louco, mano. Eu posso usar um pouco de healing. Boa. Obrigado. fico. Vem cá e ficam estabilizados. Genji muito low. Youngheart na direita. Youngheart direito. Cracko, velho. O que tá acontecendo, velho. Youngheart muito low no mini. Se você não sabe, imagina eles que tão atacando. O que? O que? Ok Mori sem fade? Tá um Mano eu subi high ground aqui velho Ah agora a gente ganha Ah morrei velho Caralho Não dá pulo nada Cadê? Vai mora ult Ajuda o levo Muito bem, pelo menos ao menos não gastou ult Passaram o blade O cara deu solo ult ai Não tem problema agora, vocês passaram o blade A gente tem ult também sim Não, fora que tinha 2 ult de suporte Isso é bad, isso é bem bad Mas a gente não tem na multa defensiva também O que? 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 Ela vai morrer, ela vai morrer. Ai, meu Deus. Que isso, velho? Meu Deus, meu Deus. Márcio, muito louco, Márcio, muito louco. Que o que eu quero? Que foi isso, velho? Ela tentou restar no meio de seis, velho. Calma, Kenji, calma. Ai, meu Deus. A porta avessa. Preparado para atingir. Seleque seu herói. E... Volta, amiguinho, volta. Xamito? Xamito. É, Xamito. É isto. Vocês estão com menos um, que pênis é muito ruim. Ah, vá. É mesmo? Não faz isso comigo, joguinho. Não faz. Ah, ele voltou. Aí, agora. É, né? Temos três DPS, isso não é muito bom, não. É, não é muito bom para esperar o rosto. Deixa o chamentão aí, de coisa. Mortei, mortei, mortei. Tem que pegar a Ana, né? Não, vai, não, vai. Você joga de macaco, o macaco é bom aqui. Vai, D.Va, macaco. Eu pego a Ana, eu pego a Ana. Macaco, rei? Macaco, rei? O cara tá de rei? Não, mas ele pega a D.Va, por favor. Aí. Eu estou voltando ao lutar! Nunca parça de lutar por aquilo que você acredita em. O ataque começa em 30 segundos. Ai, ai. Ai, pocaão, o cara vai te dar o 3. Vão vai. Vai pegar a Ana? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Angie, não tenta essa arma de 5. 3 suporte, 3 suporte, 3 suporte. Ah, ela pegou de novo. Amorou agora. Os inimigos detetados. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É só o que está acontecendo. Ela vai estar com você. Puta porra. Não, D.Va, vem cá. Vem cá, vem cá. Mãe, não, mãe, não. Eu tenho a sua boca. Meu Deus. Acontece na porta. Espera, estou sem cura. O Reheart está igual um doente aqui. Eu tenho a sua boca. Vamos embora, vamos embora. Gain de domina atrás. Gain de domina atrás. Deixei a domina. Só vai, só vai, só vai, só vai. Obrigado, obrigado. Não! Guarda, guarda, guarda. Vai gerar um ponto, 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 ponto. Meu Deus, gente. Vai ponto. Só tem um, tá ligado? O reino está aqui, já. Para que a saúde? Capture. Comence, ataque no objetivo. Me! Ah! O que foi isso, velho? Como aconteceu isso? Sei lá. Explode. Até eu pago. Para que eu fiz isso, tá ligado? Será que eu não estou, velho? Ela atrapou. Eu lembro desse jeito. Uma dive de McCree? Dive de McCree? Essa comp não faz sentido nenhum. Vai, vai, vai. Mas nenhuma comp faz sentido nenhum, KK. Olha só. Não faltam. Respira. Não, não, não. Refira. O que foi isso? Apenas uma vez. Não foi tudo separado, hein? Exatamente. Apenas uma vez. E aí ele me esfrutou Eu vou voltar e vou trocar Cara, não é bom ir por esse lado Não é né, mas o time inteiro tá aqui Matei a morte Ah, tô trapped Ah, não deu pra te curar Meu Deus, mata seguramente É velho Não morre ninguém não velho Espera aí, espera reagrupar aí, vamos pela esquerda É só o scratch Ele vai ficar bem Vem pela esquerda Vem pela esquerda Vem pela esquerda que eu vou estar na direita Vem pela esquerda que eu vou estar na direita Vem pela esquerda que eu vou estar na direita Vambara, vambara Ah, cara Ah, mas escondeu, cara Meu Deus Não é hora Tocher É hora Tô Mãe Vem pela esquerda Vem pela esquerda Afinal, não. Não tem antes Ocum Oce Mccury tá fora do ponto Que legal Que legal Que legal Não dá velho Tô fazendo até o posto Eu não tô jogando Não, não tá jogando certo, cara Não é problema, ni Você sabe jogar de Zara, eu chamei eles. Eu sei, peraí. Você quer que eu vá de Zara semestrária? Você tá pronto? Claro, cara. Quer pegar? Será bom. Quantos dudes você tá? Ah, com o PC que tá. Eu sei jogar com dois aí. Bora, bora. É, esse game toda hora, o velho tá no backlight. Nossa, Mercy é tudo corta. Nossa, o jogo tá um jogo de promédias. Nossa, Mercy eu vou agora. Pega a ping que cautera, velho. Nossa, Mercy tá ultando toda hora quando tá perdendo a fight. Tem que o TAPO não começa a fight. Esse time é rápido. Tem que o TAPO não começa a fight. Tem que o TAPO não começa a fight. Tem que o TAPO antes de começar a fight. Ah! Ah, volta, 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 volta. Eu não fui corta para retiração, por qualquer forma. Ah, é só o desgraçado, você vai ficar bem. Podemos? Ah, meu deus, cara. É o time do Pocosso. Caraca, velho. Não tem como. Alguém de bagulho na taqueline. Lua. 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 Tô indo, Pocos. Vem. Vai, vai, vai. Pô, dá mais pelada, velho. Tô ponto, tô ponto, tô ponto, tô ponto. Tô ponto, tô ponto. Fui. Meu deus do céu, velho. Que zona foi essa? Que acabaram, cara. Que que eu tenho que fazer mais? Não dá, velho. Cara, nossos DPS, velho. A gente tá levando o pick-off antes de começar a fight, velho. Toda fight, velho. Vamos, 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 vamos pelo meio, pelo meio, pelo meio, pelo meio, pelo meio, pelo meio. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Gage atrás,-ga-gage atrás,-gage atrás,-ga-gage atrás. Tire de você... Mas não foi agora nunca, velho. Minha vontade. Isso é muito melhor que um comando no pão. Pega a TIE. Ah, RIP. Nossa paga e o kick, velho, em DPS. Não, velho. Nossos dois DPS, velho. Só tomava pick-off, a gente jogou sem DPS. A play of the game. Essa foi ridícula. Verdade. Meio. Não vou voltar nessa mercê, velho. Valeu, mano, valeu. Valeu. Por que eu não ganhei carta? Eu fiz 4 medalhas de ouro. Tem de ser. Nossa, que jogo ridículo, velho. É, cara. O cara toma o meu DPS, velho, é pra fazer isso, cara. É muito ridículo isso, tá ligado? Eu fico puta com isso. Mas aí você deixa real pro cara, o cara não cura, tá ligado? Vai fazer o quê? Não dá pra jogar... Seis pessoas, uma pessoa só. Exatamente. Infelizmente não dá, né? Queria que desse, inclusive. Mano, eu perdi... Acho que eu perdi 40 pontos nessa. Caraca, verdade. Também perdi ponto a verso. Meu Deus. Galera! Deixa eu abrir minha caixinha. Então é isso, fica aí, cara. Agora a fim de season não dá, velho. Não era nem o que eu tava jogando, na verdade. Se eu estiver gravando a todos, eu acho que aquele lá do Nepal foi menos pior até agora. Exatamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa comédia. Foi um circo. Circo do Soleil esse episódio aqui, beleza? Ah, fica aí então as condolências a mim e a vocês por... Pela Ranked, né? Então essa é... Ranked final de season, é isso aí. Não se esquece de passar na descrição. Seguir todas as redes sociais da Kaká, Vela Estreman, etc. Como eu sempre falei, beleza? Deixe seu like e compartilhe para a sua divulgação no canal. Valeu! Falou!